Olá, bom dia! Eu sou Mara Kenupi, hoje é sexta-feira, 8 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Caixa libera hoje saques de até 500 reais do FGTS para não-correntistas nascidos em abril e maio. Contagem regressiva para a segunda etapa do Enem. Domingo, candidatos fazem provas de matemática e ciências da natureza. E veja também, governo federal entrega ônibus escolares a municípios de Goiás. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Goiás, onde participa da entrega de ônibus escolares. A repórter Márcia Fernandes acompanha e conversa agora com a gente. Bom dia, Márcia! Bom dia, Mara! Bom dia a todos! Olha, eu estou no município de Bela Vista de Goiás, que fica a 50 quilômetros da capital goiânia. E estou numa escola agora que atende cerca de 600 alunos. Agora está no finalzinho do recreio, as crianças já estão voltando para a sala de aula. E olha, essa escola atende 600 alunos e 60% dessas crianças que estudam aqui vêm para cá com apoio dos ônibus escolares. E o governo federal vai fazer essa entrega. Esse é um dos municípios que vai receber os ônibus hoje à tarde em Goiânia. Bela Vista é um dos 133 municípios. No total, são 214 ônibus que serão entregues. O município aqui vai receber dois novos ônibus. São três tipos de ônibus com acessibilidade para atender crianças que vivem principalmente na área rural. O investimento do governo federal foi de um total de 43 milhões de reais. E esse investimento é feito pelo programa Caminho da Escola do Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Bem, e está marcado para hoje, às três da tarde, a entrega desses 214 ônibus em Goiânia com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos com você, Mara. Obrigada pelas informações, Márcia. Bom trabalho aí. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até 500 reais do FGTS para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Neste terceiro lote de não correntistas, mais de 8 milhões de pessoas devem retirar um total de 3,4 bilhões de reais, segundo a previsão da Caixa. E o cenário econômico brasileiro vai ser tema de um debate no Rio de Janeiro. Vamos, então, direto para lá com a repórter Carolina Pessoa, que traz os detalhes para a gente. Bom dia, Carolina. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. E é isso mesmo. A FGV realiza hoje o seminário Reavaliação do Risco Brasil com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o secretário do Tesouro Nacional, um suíto de Almeida Júnior, que vai falar sobre o ajuste fiscal. Participam também o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o diretor-geral da ANP, Décio Odoni. E representantes de agências de rating, que vão falar sobre o crescimento econômico brasileiro, o momento econômico brasileiro e também sobre o risco país. Esse debate sobre o cenário econômico acontece justamente na semana em que o governo enviou para o Congresso um pacote com medidas para ajustar as contas públicas da União, Estado e municípios. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal está aberto ao diálogo para a concretização dessa proposta. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Carolina. Bom, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil nem sempre é uma tarefa fácil. A burocracia é um dos principais entraves. E para simplificar a vida de quem quer abrir uma filial de empresas, o governo anunciou uma série de mudanças. Agora, para abrir uma filial da empresa em outro estado, basta apresentar o pedido na junta comercial em que a sede da empresa está localizada. O procedimento passou a ser possível com a integração digital das juntas comerciais, o que reduz tempo e custo. Antes, o empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial e fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando e perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil. A gente já tem um dado em termos de custo de empresários que se comunicam com a gente, porque a gente tem esse contato com o usuário, de que os custos reduziram no mínimo pela metade, no mínimo pela metade, tanto em tempo quanto em custo. Outra medida que impacta nos procedimentos de registro empresarial nas juntas comerciais é a Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Bolsonaro em setembro. Com ela, algumas taxas que oneravam o empresário foram eliminadas, como a do Cadastro Nacional de Empresas e do arquivamento de extinção de empresas de sociedade limitada. Menos burocracia, mais facilidade e liberdade para quem quer produzir. Mais empresas, empresas abertas com mais velocidade, mais empregos, mais riqueza, são mais impostos. Bom, é a economia do Brasil girando. Nós não podemos perder a energia dos empreendedores brasileiros na burocracia. E quem viaja de avião está mais feliz com a estrutura dos aeroportos e os serviços das companhias aéreas. Foi o que apontou uma pesquisa realizada entre julho e setembro deste ano. Ao vivo de São Paulo, a gente vai conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi a maior nota da série histórica da pesquisa de satisfação do passageiro e desempenho aeroportuário que começou a ser realizada em 2013. A nota média para os 20 aeroportos pesquisados foi 4,42, numa escala que vai de 1 a 5. Isso significa que os aeroportos são considerados bons ou muito bons para 91% dos mais de 25 mil passageiros entrevistados. A pesquisa avalia a experiência nos voos domésticos e internacionais em diversos itens, tais como infraestrutura aeroportuária, atendimento e serviços, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens. 14 aeroportos melhoraram os indicadores e 6 apresentaram piora. Segundo a pesquisa, o melhor aeroporto do Brasil é o de Viracopos, em Campinas, com nota 4,77. Já o pior é o de Salvador, na Bahia, que recebeu nota 4,12 dos usuários. Ainda assim, dentro do intervalo considerado bom pelo Ministério da Infraestrutura. O levantamento serve como referência para a administração dos aeroportos. Mara. Obrigada, Ricardo. O trabalho de grupos anônimos para a recuperação de dependentes químicos, como narcóticos e alcoólicos anônimos, passou a ser reconhecido pelo governo federal. Quando o Cleiton resolveu procurar ajuda, ele conta que a vida estava tomada pelas drogas. Foi 17 anos de uso. Os últimos 7 anos eu estava no crack, eu cheguei a morar na rua, eu tive problemas judiciais seríssimos. Antes de eu chegar em recuperação, eu tinha 23 passagens na justiça, tinha puxado 7 anos de cadeia, já tinha sido baleado. Então, assim, eu cheguei a um estado onde não tinha mais o que se fazer. Cleiton encontrou ajuda para sair das drogas em uma ONG e com o tratamento mudou de vida. Hoje, o conselheiro terapêutico usa a própria história para motivar outros dependentes químicos a superarem o vício. Para mim é um privilégio poder fazer parte da recuperação de alguém, porque outras pessoas fizeram isso por mim. Assim como a ONG que ajudou Cleiton, no Brasil existem grupos filantrópicos de apoio a pessoas que vivem essa realidade diariamente. E esses grupos tiveram o trabalho reconhecido pelo Ministério da Cidadania. São grupos que vêm realizando um trabalho extremamente importante ao longo de décadas aqui no país e que, nesse momento, então, o governo federal se aproxima, faz uma parceria com esses grupos no intuito de ajudá-los a se fortalecerem onde eles já estão e ajudar também na sua expansão. Isso com o intuito de poder proporcionar para as pessoas com dependência química no Brasil mais condições de recuperação e condições de saírem da dependência química. E a nossa equipe continua acompanhando os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz lá na Antártica. Veja no VT. Uma praia brasileira banhada por um mar de gelo. Pode parecer estranho, mas ela existe na ilha de Rei Jorge, na Antártica. O local onde fica a base Comandante Ferraz, a Estação Brasileira de Pesquisa, no continente gelado, é considerado território nacional. O projeto arquitetônico impressiona no meio do gelo da Antártica. Para ficar acima da densa camada de neve que se forma no inverno, o prédio foi colocado em uma estrutura elevada. A estação também oferece conforto. Os quartos com duas camas e banheiros que vão abrigar pesquisadores e militares possuem estrutura de hotel. Também tem uma academia e uma enfermaria para casos de emergência. Uma das maiores preocupações é com a segurança. Por isso, entre as unidades existem portas corta-fogo. Em toda a base foram instalados alarmes de incêndio e sensores de fumaça. Em lugares como este aqui, onde ficam salas de máquinas e geradores, o cuidado é ainda maior. As paredes são ultra-resistentes e conseguem suportar um fogo durante duas horas. No caso de um incêndio, por exemplo, se a chama começar aqui, os bombeiros terão duas horas para atuar, até que o fogo saia desse recinto. A nova base, comandante Ferraz, também foi construída com o objetivo de reduzir ao máximo a agressão ao meio ambiente. Nós estamos podendo dar uma lição de sustentabilidade, de quanto o Brasil se preocupa com a sustentabilidade, se preocupa com o meio ambiente. Contagem regressiva para a segunda etapa do Enem, que é neste domingo. Assunto para a repórter Selma Dias. Bom dia, Selma. Quais são as recomendações? Oi, Mara. Bom dia a você e a todos. Primeiro, ficar de olho no relógio, viu? No domingo, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma da tarde, sempre no horário aqui de Brasília. Não pode esquecer de levar o documento original de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta azul e material transparente. Na primeira fase, tivemos 376 candidatos eliminados por descumprir regras de segurança. Então, cuidado com os sons dos aparelhos eletrônicos. Tem que cuidar da alimentação antes da prova e na hora da aplicação, vale tudo aí para controlar a ansiedade e cuidar também do emocional. Quem conta isso para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Mesmo estudando várias horas por dia, a Adriana ainda não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Ela acredita que, em boa parte, por causa do nervosismo que aparece principalmente quando está fazendo a prova. Por isso, resolveu aprender a controlar as emoções. Antes, eu tinha algumas crises de ansiedade, antes da prova mesmo. Assim, no meio do estudo, às vezes batia aquela insegurança, matemática ali apertando. Esses alunos sabem que o preparo para o Enem vai além do estudo. É preciso aprender a manter o equilíbrio emocional antes e na hora da prova, para não deixar a ansiedade e o nervosismo tomarem conta. Assim como a Adriana, eles estão fazendo um cursinho para desenvolver a inteligência emocional. Professores especializados ensinam meditação, técnicas de respiração, gestão do estresse, concentração e reeducação postural. A gente pode fazer isso a qualquer momento, sobretudo na hora que você para, escuta, fecha os olhos, se puder, e perceber a sua respiração, como você está mais ofegante e tentar trazer essa respiração para uma coisa mais lenta, mais profunda. O aluno pode fazer esses exercícios simples ali, cinco minutos antes de começar a prova ou durante a prova. Observar isso já traz benefício significativo. Gente, só lembrando que é para levar caneta preta, tá? Não azul. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Bom final de semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri